Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 16 de maio. Mega-operação de transferência de presos libera pavilhões para a nova fase da reforma da cadeia pública de Porto Alegre. Pesquisa revela perfil das mulheres que cumprem pena nos presídios do Rio Grande do Sul. Uma análise da desigualdade e da concentração de renda na sociedade brasileira. O estímulo à atividade física para idosos nos postos de saúde da capital. E no Dia do Gari, o reconhecimento à importância do trabalho desses profissionais para as nossas cidades. Começa amanhã a demolição de mais dois pavilhões da cadeia pública de Porto Alegre, o antigo presídio central. A segunda fase das obras foi possível após a organização de um mega esquema de segurança, que movimentou mais de 780 apenados em dez dias. As transferências aconteceram entre quatro penitenciárias, considerando o perfil e a ligação dos apenados com facções criminosas. Desde o dia 5 de maio, foram primeiro transferidos 253 presos de sapucaia, canoas e charqueadas. Depois, encerrando ontem, foram deslocados 529 apenados dos pavilhões A e F da cadeia pública de Porto Alegre. O objetivo é iniciar a segunda etapa das obras de reconstrução do espaço, que já está em 50% e deve ser entregue em janeiro de 2024. O planejamento estratégico contou com a inteligência da segurança pública para evitar possíveis problemas nas ruas durante as movimentações. Nós contamos com 1.700 profissionais envolvendo Brigada Militar, Polícia Civil e Bombeiros durante as escoltas e também já mapeando algumas situações em que reputávamos alguns locais em que poderia haver algum tipo de resultado na rua dessas transferências. Foi feita uma saturação pela Brigada Militar. Então, em razão de todo esse esforço em conjunto entre SUSEP, SSPS, SSP vinculadas, PRF e PTC, conseguimos realizar com tranquilidade essas transferências sem que houvesse qualquer tipo de impacto também nas ruas no Estado. O que ocorre dentro do sistema prisional vai ter reflexo direto nas ruas e também o enfraquecimento do crime organizado passa também, além de ações nas ruas com prisões qualificadas e investigações patrimoniais e apreensões de drogas e armas, passa também por um processo de fortalecimento e de investimento no sistema prisional. Junto com outras vagas que devem estar sendo entregues e encharqueadas ainda este ano, a nova estrutura da cadeia pública de Porto Alegre vai operar sem a presença da Brigada Militar, que deve ser substituída gradativamente por agentes da SUSEP. 431 novos servidores estão hoje em treinamento. Esses servidores estão sendo nomeados e em três meses eles já estão disponíveis, passam pelo curso de formação na Escola de Serviço Penitenciário, e aí eles já estão disponíveis para ocupar essas novas unidades prisionais, que é a PEC 2 e o Presídio Central de Porto Alegre. A cadeia pública de Porto Alegre vai ter um novo perfil de APNAR? A gente vai ter que avaliar esse perfil e realocar eles posteriormente. Isso também é uma coisa que depende das outras entregas e da movimentação que a gente vai ter que fazer. Se a gente entregar os dois presídios juntos, a gente tem um número de vagas. Se for entregar só um primeiro e a gente quiser agilizar a obra e remover os presos da Galeria B, a gente vai ter que pensar num outro tipo de perfil. Então isso vai sendo avaliado conforme o andamento das obras. Assim como as demais penitenciárias que estão sendo entregues, a cadeia pública de Porto Alegre vai operar no novo modelo do sistema gaúcho, com presos uniformizados oferecendo trabalho e educação. Uma resposta também à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que denunciou internacionalmente as condições do antigo Presídio Central. Foi considerada como o pior presídio do Brasil. Tivemos outros fatos no país também, mas nós temos ainda essa ação que está suspensa. Ela acabou sendo, junto com uma ação civil pública federal, que está suspensa para acordo, que é justamente não só a construção do novo Presídio Central, a cadeia pública de Porto Alegre, mas de todo o sistema prisional, o que está acontecendo e logo, tenho certeza, a ação será extinta. Para que nós tenhamos a condição de dar à sociedade a segurança necessária para que ela possa promover o desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, corrigir os erros do passado, que fizeram com que tivéssemos essa ação, em razão da falta de dignidade à pessoa humana, que todo o preso, o mais grave que tenha sido o crime, deve ser tratado. E se a cadeia pública de Porto Alegre foi, por muito tempo, um estigma para a sociedade, no Presídio Feminino, Madre Pelletier, a situação é diferente. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado esse mês, revelou o perfil das apenadas do Rio Grande do Sul. Em sua maioria, elas são mães e possuem baixa escolaridade. E outro dado chama a atenção. As mulheres são menos de 6% do total de pessoas presas no Estado, a minoria no sistema carcerário gaúcho. Nedir tem seis filhos e uma saudade enorme. É muito triste ficar distante dos filhos, sempre que ele sozinho, né? Então, a sua mãe é muito presente com eles, tomou a minha saudade deles imensa. Cada dia que passa, ou quantas horas foi para casa. Tenho orgulho deles, todos eles trabalham, sabe? Então, muito bom. Há um ano e nove meses, ela cumpre pena por estelionato. Se envolveu numa fraude com falsificação de documentos. Crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas são os principais motivos de prisão entre as mulheres gaúchas. As pessoas respondem por quase 77% dos casos. Mais da metade das detentas é jovem, tem até 34 anos. E a cor da pele predominante é branca. A maternidade é outra característica comum. Quase 80% delas são mães. E geralmente não são mães de somente um filho, mas de dois ou mais. Pessoas que não tinham emprego formal. Pessoas que dificilmente tiveram carteira assinada no momento em que estavam em liberdade. A maioria das apenadas não conseguiu estudar por muito tempo. Tem baixo nível de instrução. Quase 80% não concluíram o ensino médio. E 46% não completaram nem o fundamental. Algumas chegam aqui sem saber nem ler e escrever. Oportunidade que é oferecida dentro do sistema prisional. Aqui funciona um núcleo de educação para jovens e adultos. Com alfabetização, ensino fundamental e médio em três turnos. Nós temos casos de pessoas que ficaram recolhidas aqui conosco. Que entraram para a alfabetização e permaneceram até o final, na conclusão do ensino médio. E nos disseram assim, que chegou no momento da saída da casa prisional. E elas tinham condições de chegar na parada de ônibus e saber qual ônibus elas poderiam pegar para se dirigir para casa. A Adriana também precisava de ajuda para saber que ônibus pegar. Como é que faz para você virar sem ler e escrever? É difícil, né? É difícil ter para arrumar um serviço, né? Mas daí eu ia vender minhas balas, vendia balas de goma no centro. Mas agora, aos 38 anos, está se alfabetizando. Há dois meses, ela cumpre pena por furto e trabalha na cozinha do Madre Pelletier. Conta que morou na rua por muito tempo. Saiu de casa com oito anos para pôr fim aos abusos do padrasto que a mãe alcoólatra defendia. Eu optei de sair de casa porque não tinha como eu ficar ali. Se ela não acreditou em mim, ele ia continuar fazendo o que ele fazia. Daí eu tive que ir para a rua. Só deixou as ruas aos 22 anos, quando teve o primeiro bebê e recebeu a ajuda de uma amiga. Hoje é mãe de oito filhos com idades entre 17 e 2 anos. É difícil para mim ficar longe deles, é muito difícil. Tem às vezes que eu acho que eu não vou conseguir, sabe? Mas daí eu agarro com Deus, peço para Deus me dar força, para Deus me ajudar, entendeu? Me poder ir com eles, porque eu só vim pagar o erro do passado, né? Para as mulheres, o cárcere não traz somente o peso da prisão. Ele traz também o peso da ausência dos filhos, da criação desses filhos, que geralmente ficam nas mãos de outras pessoas da família. E quase sempre essas pessoas da família são outras mulheres. O trabalho ajuda a passar o tempo e diminuir a pena. A cada três dias de serviço, um dia a menos de detenção. Com o ensino médio completo, Nedir diz que chegou a ter carteira assinada por mais de 18 anos. Agora trabalha como auxiliar de limpeza no Madre Pelletier, motivo de muito orgulho. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou responsável, que eu tenho respeito para o meu trabalho, trabalho por tudo, porque elas confiam muito em mim. Elas recebem 75% do salário mínimo e a remissão de pena e também se cria uma cultura de trabalho, uma vivência de cumprimento de horários, uma vivência de disciplina, de responsabilidades. Eu não me sinto presa aqui dentro, eu me sinto privada de algumas coisas, mas eu não me sinto presa, porque eu acho para mim que eu estou aqui em um lugar de reconciliação, de reconciliar minha vida. E aproveitar todas as oportunidades que surgem pelo caminho, até porque o grande dia está chegando. Logo, logo ela vai ser posta em liberdade e conta as horas para o reencontro com os filhos e netos. Ai, graças a Deus, não vejo a hora de chegar para comemorar com eles. Agora a gente fala de economia. A desigualdade de renda no Brasil caiu para o menor nível nos últimos 11 anos. A ampliação do Auxílio Brasil e o aumento nas vagas de trabalho são os principais responsáveis por essa diminuição, conforme o IBGE. Embora haja recuo, a desigualdade ainda é muito grande na comparação com outros países. Para a gente ter uma ideia do abismo que representa essa distância, o 1% dos brasileiros mais ricos recebe em média R$ 17 mil por mês. 32 vezes mais que a metade da população mais pobre, que recebe R$ 537. E a gente vai continuar falando sobre essas diferenças com o economista do Diese, o Ricardo Franzoy, que está conosco aqui no estúdio. A pesquisa nela apontou que o Auxílio Brasil, também a retomada do trabalho, todo esse contexto que a gente vem chamando de pós-pandemia, foi muito importante para gerar uma injeção de ânimo para a nossa economia. O senhor avalia que a gente já está podendo falar numa recuperação, já estamos voltando aos patamares anteriores à pandemia, ou ainda muito desse sofrimento e dessas perdas que a gente teve na pandemia ainda estão impactando a nossa economia. Bem-vindo. Boa noite. Olha, na verdade, o crescimento que o Brasil teve recentemente, ele está muito baseado numa base que teve de muita queda. Nós tivemos em 2015 e 2016 uma recessão muito forte, depois a economia praticamente andou de lado, e aí com a pandemia as coisas pioraram. E a recuperação que teve o ano passado, ele também está muito baseado naquele, diríamos assim, aquele pacote eleitoral que teve ali antes da eleição, que deu um acréscimo de renda na recuperação do emprego, mas a recuperação do emprego, se a gente olhar a qualidade do emprego que está sendo criado, ela é muito baixa. Então, hoje, nós vemos por esses dados que 50% da população recebe cerca de 537 reais, ou seja, quem é que consegue viver com um valor desse? A metade da população que tem, então isso, nós temos muito campo ainda para prosseguir. Então, na verdade é isso, houve essa recuperação e a grande dificuldade que nós tivemos na pandemia é que a desigualdade aumentou. Ela cai agora um pouco porque justamente teve esse auxílio daqueles que recebem menos, mas a desigualdade foi muito grande. E a inflação piora esse quadro, torna ainda mais pobre quem é pobre. Nós tivemos, e principalmente porque a inflação, ela atingiu o setor de alimentos, que é onde tem o maior peso do consumo da população, ou seja, ela impacta. Então, quando sobe os alimentos, isso impacta muito mais a renda desses que ganham 537 reais, que é a metade da população, do que aqueles 1% mais ricos, sei lá, os 10% mais ricos. Então, a inflação também foi outro problema que aumentou essa desigualdade. E a gente achando que depois da pandemia talvez houvesse uma outra, o sistema funcionaria um pouco diferente, e o que a gente está vendo que não é assim. Nós estamos vendo que o que está acontecendo é que está ainda gerando mais concentração de renda. Até porque esse indicador, vamos dizer assim, essa régua que mede essa desigualdade, ela tem muitas vezes um problema de... Porque isso é uma pesquisa em que as pessoas declaram a renda. Então, você sabe quem ganha pouco, não vai estar mentindo naquilo que ganha mais. A gente tem o próprio IBGE, que faz a pesquisa, ele tem muita dificuldade em chegar, inclusive, nos domicílios daqueles que ganham mais. Então, nós temos uma renda daqueles que ganham mais subnotificada. Pode ser até mais, até maior do que foi indicado. E até a gente vê, uma parte desse pessoal que ganha muito dinheiro, que a gente não entende por que eles não têm dinheiro em banco. Circula muito dinheiro que não está no banco. Então, se a gente olhar que não é uma coisa corriqueira... Essas dificuldades de fazer estimativa. Mas é o instrumento que a gente tem. Então, não dá para descartar ele. Mas sempre tem que ter esse cuidado de que a gente tenha uma subnotificação de renda. E olhando agora para esse ano, para o que nos espera ainda desse ano, a gente tem uma nova política de preços da Petrobras. Agora, isso deve gerar também uma mudança de preços. E está todo mundo com a expectativa de que os transportes, que a gente sabe que impactam em muitas áreas da economia e também na vida das pessoas, que muitas vezes gastam em alimentação, em moradia e transporte. Isso deve ajudar um pouco mais? Qual é a perspectiva da nossa economia para o resto do ano? Olha, em relação à Petrobras, nós vamos ter que ver o que foi aprovado. A gente sabe que a Petrobras abandonou aquela forma de calcular. Mas nós temos que ver que nova fórmula é essa. O que vai acontecer é que, se a economia ou se o preço do petróleo se estabilizar, ele ficar nesse patamar, nós não vamos ter um impacto maior ainda sobre a inflação. Agora, nós temos com uma dificuldade muito grande, que é a taxa de juros. Ou seja, na medida em que, tu imagina o seguinte, se eu tenho um dinheiro, se eu vou investir, por que eu vou me investir e arriscar se alguém lá do Banco Central está dizendo assim, não invista, eu vou manter essa taxa de juros porque eu acho que a economia tem que desacelerar, tem que desaquecer. Bom, por que eu vou investir? Então, eu não invisto, eu fico parado e fico aplicando no mercado financeiro que eu ganho muito mais, ou seja, eu tenho uma riqueza, eu vou lá e não produzo absolutamente nada, deixo aquele dinheiro e um mês depois eu estou mais rico. Então, essa mudança desse sistema tem que mudar. Então, nós temos um impeditivo fortíssimo, que é a questão da taxa de juros. Enquanto essa taxa de juros não cair, o que a gente está vendo é que tem um conjunto de políticas econômicas que ajudariam a favorecer essas pessoas que ganham menos e a gente sabe que esses que ganham menos, ao receber o dinheiro, eles vão gastar ali, eles não vão investir, eles não vão ter uma conta no exterior, eles não vão ter uma poupança no exterior, eles não vão viajar. Nem ganham tudo isso, né? Não tem condição disso, então isso vai girar a economia. É uma expectativa que a gente fica, então, de conferir e voltar a falar sobre esse assunto quando a gente tiver uma mudança também no Banco Central, quando a gente puder ver mudanças aí em outras áreas da nossa economia. Eu acho que a situação está cada vez mais ficando difícil para o Banco Central, porque a gente está vendo que o dólar está caindo, isso aí vai ajudar muito. Se o dólar permanecer mais baixo, porque todos os preços que são importantes... Ele precisa realmente ceder, né? Eu agradeço demais a sua participação aqui no Redação TVE. O economista do Diésio, Ricardo Franzoi, uma boa noite para o senhor. Uma boa noite a vocês. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para esta quarta-feira. E uma homenagem aos profissionais mais importantes para a limpeza das cidades, no Dia do Gari. Legenda Adriana Zanotto O Redação TVE está de volta para falar de uma profissão essencial, mas que não recebe o devido reconhecimento. Hoje é dia do Gari. Sem eles, as cidades viveriam cobertas de lixo e de doenças. Em Porto Alegre, a atividade é exercida por milhares de trabalhadores. Meu nome é Luiz Gustavo Brígido Ferreira. 35 anos eu tenho de casa e profissão Gari. Eu sou Gari no Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Meu nome é Jovino Garcia Ribeiro. Meu nome é Jane Beatriz Gomes da Silva. E eu sou Gari, com muito orgulho. Luiz, Jovino e Jane são funcionários de carreira do DMLU, com mais de 30 anos de experiência. Hoje, Luiz trabalha na fiscalização. Comecei com limpeza de terreno, capina, que eles chamavam antigamente, e literalmente pegar na enxada mesmo. E isso, para mim, foi importante, porque era o meu primeiro emprego. Ser Gari, para mim, é um orgulho. Fui descobrir que o dia do Gari se confundia com o dia do meu aniversário. Isso foi muito legal também. Eu não fiz outra coisa, a não ser ter uma carreira dentro do DMLU. Hoje eu estou aqui, trabalho em escritório e sou Gari. Para a Jane, uma das poucas mulheres na profissão, não tem tempo ruim. Conhece todas as etapas do trabalho. É uma das poucas que ainda está na rua. Porque eu trabalho interno, eu trabalho na rua, eu trabalho no caminho, eu trabalho com varreção. É uma profissão linda, que eu amo o que eu faço. Até hoje, sempre gostei de ser Gari, não mudaria, não me arrependo. Jovino estudou gestão ambiental e tem gosto pela pintura. Em 2021, fez o mural em homenagem aos trabalhadores da limpeza urbana. Era essa a ideia, deixar um painel para todo o trabalhador do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Representando bem a figura, qual é a função do DMLU. Muita gente tem estigma com o DMLU, que quando a gente vai à rua, a algum lugar, ou mesmo um Gari, a pessoa puxa a mão quando vai cumprimentar. Isso soa um pouco estranho, né? Quando, na verdade, nós fazemos o asseio público da cidade. O DMLU tem 349 Garis no quadro profissional. Contratados por meio de terceirizadas, são mais 2.400. Parte dos servidores participou de um café da manhã na sede do departamento. O Dia do Gari também marca o início da 18ª semana Cidade Limpa. E o objetivo desta semana traz uma discussão, que é a questão da segregação, da separação dos resíduos. E eu posso dar alguns dados para vocês que nos espantam muito. Hoje, nós arrecadamos numa média de 1.100 toneladas de resíduos na casa de cada um dos contribuintes. E dessas 1.100 toneladas que chegam lá no nosso transbordo, praticamente 250 toneladas poderiam ser de reciclável. Aumentando a geração de emprego e renda com as unidades de triagem com quem a gente tem convênio, assim como diminuindo o custo do transporte e o destino final desses resíduos. Na capital, 4,5% do lixo é reciclado. Para avançar, é necessária a correta separação dos materiais. E além disso, no trabalho diário, Emerson e Fabrício esperam por essa parceria, em atitude simples. Não pôr vidro quebrado, é para avisar a gente qualquer coisa de risco. Qualquer coisa que puder ajudar nós, se tem cachorro bravo, alguma coisa assim, deixar o portão sempre fechado. Nunca perto da cerca onde põe lixo, se tiver cachorro solto, deixar fora da cerca, botar para fora ali, que tem como nós pegar para não correr risco. Assim a gente espera, né, que cada vez mais eles valorizam, cada vez mais a gente, a gente valoriza eles e assim a gente vai se ajudando. E chegou a hora da previsão do tempo. A quarta-feira será ensolarada com poucas nuvens e temperatura agradável no Rio Grande do Sul. Vamos conferir no mapa. Um dia de sol e céu limpo em todas as regiões do território gaúcho. Uma área de alta pressão atmosférica mantém o ar seco no estado e afasta a possibilidade de chuvas. Já as temperaturas sobem e seguem a menos, enquanto o frio perde intensidade. Em Porto Alegre, mínima de 12, máxima de 24 graus. Variação de 11 a 25 graus em Bagé. Os termômetros vão dos 12 aos 27 graus em Alegrete. Ontem nós falamos aqui no Redação sobre a importância de valorizar o processo de envelhecimento da população. E a gente volta a esse tema agora, pois as unidades de saúde de Porto Alegre vêm dando uma atenção mais completa à condição física dos idosos. Atividade física na porta do posto de saúde. A unidade básica Ramos, no Rubem Berta, integra o novo programa da Prefeitura da Capital, que já completa um mês, levando a prática de exercícios físicos para a rotina de pacientes idosos, hipertensos diabéticos, entre outras doenças crônicas, que se agravaram durante a pandemia. A gente tem uma equipe multiprofissional, a gente vai trabalhar de uma forma interprofissional, assistentes sociais, enfermeiros, educadores físicos, na perspectiva, com o objetivo de melhorar esses indicadores dentro da cidade de Porto Alegre. Esses enfermeiros vêm fazendo, tanto no domicílio quanto nas unidades de saúde, uma avaliação multidimensional, fazendo anamnese junto com os educadores físicos, para poder avaliar qual é a condição de saúde desses usuários que estão nas unidades de saúde na cidade de Porto Alegre. E, a partir disso, traçar um plano visando a melhoria das condições de saúde desses usuários. Quando chegar no final, a gente vai poder ver o que realmente melhorou na vida dessas pessoas. Com certeza. O objetivo é promover a saúde, prevenir agravos e melhorar os indicadores de saúde na cidade de Porto Alegre. As unidades ficam nas quatro regiões da cidade e a adesão dos usuários é voluntária. A dona Sandra buscou os exercícios porque sofre com a fibromialgia. A gente vive com dor 24 horas por dia, não tem medicamento certo, e a gente toma, toma remédio, está sempre com dor, já levanta com dor, dorme com dor, e assim a vida de quem tem fibromialgia. Já a dona Marils é cardíaca e durante a pandemia viu piorar a hipertensão e desenvolveu a diabetes e a obesidade. Ela começou o processo com a reeducação alimentar e perdeu 12 quilos. Cortei os doces, pizzas, zero, porque a minha diabetes apareceu depois da pandemia, né? Agora estou com 88 e 200, né? Quero tentar bater mais ainda. Quando a senhora estava com seus 100 quilos, o que o médico dizia para a senhora? Se tu não te cuidar, tu morre. Ou fecha a boca ou vai para uma UTI. Se não, tu tem que fechar a boca. Ou uma opção ou outra, né? Pintei positivo, negativo. A educação física entra para trazer os benefícios do esporte à saúde e também as práticas diárias de vida, limitadas pela idade e as doenças. Coisas que eles não conseguem fazer, tipo em supermercado, pegar lá uns 5 quilos de arroz, da partilheira, as coisas que eles gostam de fazer em uma padaria, se movimentar até a padaria, ter uma articulação mais ativa. Estar na sua casa, lavar uma loucinha, tchau, meu bem, desculpa, lavar uma loucinha, pegar uma vassourinha, qualquer coisa básica, eles não estão conseguindo fazer. Na prática, tu traz um fortalecimento muscular, cardiorrespiratório, tem tudo isso que o exercício colabora. Sim, também, também. Até um agora me perguntou, por que eu tenho que levantar os meus braços? O que tu acha? Eu disse sim, para que o senhor possa ter uma melhor respiração, que o senhor possa fazer um movimento articular, para não perder esses movimentos. A gente quer implantar essa sementinha, plantar a sementinha para que ela floresça. Então, eles têm que fazer em casa. Então, a gente faz devagar, tranquilamente, uma respiração ativa, estar sempre interagindo com eles, para que eles possam também levar isso para casa. Exercícios periódicos, como mais um serviço do Sistema Único de Saúde. Para pagar a academia, está o olho na cara? Ou tu faz com que tu tenha alguma ferramenta em casa? E agora está se movimentando aqui no posto? Tem que se mexer, não estou encarando, endurece, ferrugem os ossinhos. E tem exemplo também, o seu Getúlio de 70 anos, está com os exames todos em dia. Ele entrou no grupo, para incluir mais uma atividade física na semana, já que para ele, exercício é rotina. Como é que é assim, no dia a dia? Procura ir a pé nos lugares? Faz isso? Procura ir a pé, amanhã o Apepa está sempre agitando, né? E vai na academia aqui do bairro? E vou na academia. Se ficar só em casa, vem aqui e já faz o... sai mais novo, né? E a gente volta amanhã, às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide.